show de bola meu nome é isso aí achei interessante o seu início aí né essa vontade de começar esse medo né que todo mundo tem será que vai dar certo mas você tem que começar se fizer um bom trabalho tiver um bom conteúdo não adianta abrir uma câmera e encher linguiça né tem que trazer um bom conteúdo eu vejo que você tem um conteúdo você realmente você é muito entendido nessa parte de política né você conhece muito desses meios aí qual o caminho seguir e tudo mais Giovanni eu sei que você já respondeu algumas perguntas que eu queria fazer para você aqui mas para deixar bem dividido até mesmo para depois a gente poder cortar isso aqui separar bem o material eu quero perguntar para você Giovanni como que surgiu a Conacep eu sei que você já respondeu mas para ficar bem entendido vamos falar só disso agora como que surgiu a Conacep o Conacep como eu expliquei anteriormente a gente é uma associação né para quem não sabe Conacep é a sigla é Conselho Nacional de Segurança Privada né e a gente é uma associação nacional que representa a categoria né todos os profissionais de segurança privada do Brasil e a ideia surgiu inicialmente só com o movimento né o movimento como o movimento pro armas dentre outros movimentos que tem pelo Brasil e aí essa ideia foi do Lisses de criar esse movimento para trazer engajamento para a categoria e eu conversando com a minha advogada pessoal ela percebeu ali que existiu uma demanda ela me convenceu cria uma associação constitui uma associação né através do CNPJ tudo registrado certinho para que vocês possam então ter força para poder chegar numa autoridade política uma autoridade pública e dizer olha nós temos uma representatividade quando eu puxei os números eu fiquei impressionado o último dado que eu tenho agora de abril de 2023 da Polícia Federal eu estive em reunião com o delegado chefe da delegado picarela inclusive se estiver acompanhando tem alguns delegados que me acompanham como delegado eu o delegado da Polícia Federal também o delegado é o delegado é acabei esquecendo o nome dele mas enfim é tem dois delegados que acompanham o canal aí se ele estiver acompanhando aí eu que eu lê duro desculpa o delegado é duro que é um cara sensacional tá nativa na Polícia Federal e convidei inclusive ele para fazer uma live no canal em breve agenda vai fechar e esses delegados aí eles acompanham né o nosso canal e a gente percebeu indo na Polícia Federal conversando com esses delegados por documentos oficiais que são documentos públicos né que são fornecidos nós fizemos uma solicitação através de um ofício do Conazep por isso a importância dessa sigla Conazep e a criação dessa entidade porque a gente tem autonomia para encaminhar um documento oficial né de uma entidade representativa de classe para solicitar informações esclarecimentos né solicitar aí a questão de de mais informações e transparência no que se refere a questão dessas normativas da Polícia Federal e a gente percebeu um número estrondoso hoje nós temos um número de três milhões e duzentos mil vigilantes que são cadastrados na Polícia Federal na ativa nós temos mais de 500 mil profissionais na ativa trabalhando esse número de três milhões são aqueles que estão cadastrados que obviamente nem todos estão trabalhando alguns estão desempregados alguns estão aposentados mas na ativa é 500 mais de 500 mil profissionais é a de carteira assinada então esses vigilantes representam um número mais expressivo do que todas as forças armadas as três juntas marinha exército aeronáutica e todas as polícias do Brasil junto então quando nós percebemos que essa categoria tem proporções gigantescas nós resolvemos então criar uma entidade que é o Conasep Conselho Nacional de Segurança Privada para poder então representar os vigilantes e eu te digo de lá eu tenho batido nas portas inclusive estou em contato agora nesse exato momento né essa semana toda com o delegado Cristiano Campidelli que é o chefe né o coordenador geral de controle de serviços e produtos da Polícia Federal para pegar alguns esclarecimentos da portaria 1845 no que se refere a um trecho que fala sobre a questão de policiais trabalharem de carteira assinada na segurança privada a questão de esclarecimento sobre a cassação né é de forma cautelar do registro vigilante né da questão da biometria e dentre outras situações que está como por exemplo a função ou as funções dos vigilantes então eu tô aguardando o delegado pediu para encaminhar um e-mail institucional nós encaminhamos e por isso a importância do Conasep porque a gente pode mandar esse documento oficial de uma entidade que tem o CNPJ que é uma pessoa jurídica obviamente de direito privado mas tem essa condição de poder então solicitar informações direto dos órgãos de segurança pública aí show de bola tem mais perguntas fazer sobre isso mas eu quero aqui da prioridade é um super chat que entrou aqui para gente né a gente tem que valorizar né recebemos a doação aqui de cinco reais que é muito bem-vinda nosso amigo aqui a security office Brasil universo VSPP é excelente notícia precisamos da nossa OAB para ontem transformar o curso de formação de vigilante de profissionalizante para curso técnico ou tecnólogo eu acho que a Conasep entra mais aqui nisso aqui do que a própria OAB né muito obrigado aí o nosso amigo aí ó security office Brasil pela sua doação é Giovanni quer comentar sobre isso aí sobre cara eu vi antes você comentar claro é teve uma mudança na polícia militar não sei se é todo Brasil cara acabamos de bater um recorde que a gente tá com 268 pessoas ao vivo aqui cara isso eu acho que é um recorde não sei né mas das últimas live que eu fiz aqui excelente né Giovanni tem uma grande audiência o assunto é bem relevante né aqui a polícia militar aqui Giovanni eles tinham prazo aqui para fazer um curso eles aumentaram esse prazo aqui o curso de formação deles e aí eles estenderam mais para dois anos e aí ele já sai de lado desse curso de formação de policiais já com o curso de gestão de segurança pública que é a mudança que o nosso colega aqui citou ontem na live até alguém falou que deveria mudar é e nessas questões aí eu falei para ele perguntou por que que vai exigir que se tem um curso de gerenciamento de crise se o vigilante já aprende isso na escola e eu expliquei que na escola no curso de educação são matérias bem reduzidas de tudo que você deveria realmente aprender porque se você fosse aprender tudo que você deveria você tinha que ficar uns dois anos aí virar um curso de gestão de segurança privado que seria interessante porém ia ficar muito longo e muito caro para fazer esse curso agora eu quero que você comente sobre essa sugestão do nosso amigo aí é justamente nós criamos o conselho federal quem tiver dúvida e quiser ler o texto na íntegra pode acessar e colocar lá no google assim ó sugi né esse que é de sierra uniforme golfe né sugi número 12 e você pode clicar lá vai ser direcionado para a página da câmara dos deputados você vai acompanhar inclusive a tramitação desse projeto com dois pareceres favoráveis o a criação ea constituição né criar uma autarquia um órgão fiscalizador automaticamente os cursos de vigilantes se transformariam no curso técnico a nossa ideia é para que o nosso curso de vigilante seja considerado um curso técnico com no mínimo né 800 horas e a gente aí o conselho federal vai conseguir normatizar essas questões classificar algumas profissões inclusive nós trouxemos para dentro do conselho federal no nosso projeto de lei original várias outras categorias que prestam serviços de segurança mas não são propriamente o vigilante para que para que o o próprio conselho inclusive há alguns anos atrás o creia que é o conselho regional de engenharia e agronomia ele ele dava ali uma credencial para não só para o engenheiro mas também para aquele que tinha o curso técnico de refrigeração técnico em química não aí o curso técnico química é outro né mas enfim o creia ele classificava algumas categorias que poderiam ter o creia né várias categorias estava ali dentro e a o o próprio conselho federal poderia classificar essas essas profissões né essas funções né e aí estabeleceu o próprio curso vigilantes especificamente como um curso técnico e dá um reconhecimento também para os gestores de segurança que hoje lamentavelmente tem que pegar tem que pegar a sua a sua credencial ali no no acho que é o conselho dia é o conselho regional de administração é uma coisa assim né é o que eu tenho que pagar inclusive paguei agora é uma nota preta e é um dinheiro podia entrar aí para associação alguma coisa né quer você pagar esse isso que você já paga para o CRE é o chovei aqui é o conselho regional de administração isso e a gente paga todo quem quer trabalhar como gestor de segurança privada tem que pagar essa grana aí interessante é pessoal mete o dedo no gatilho desse like aí ó compartilha essa live que é muito importante o assunto que a gente tá tratando aqui vários benefícios para a área de segurança privada pessoas que estão realmente se importando com profissional de segurança privada você tem oportunidade de participar aqui ficar por dentro de tudo que está acontecendo né nosso assunto principal aqui é a lei que tá que tá lá para ser aprovado a qualquer momento que vai colocar vigilante armado em todas as escolas tá e uma grande oportunidade para você participar então já compartilha essa live aí com o máximo de grupos de WhatsApp que você participa quem quiser participar da super promoção do curso segurança escolar que nós vamos fazer no próximo dia 8 o link do grupo VIP está na descrição e também no comentário fixado preste atenção nessa informação importantíssima se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chama a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando com uma melhor opção eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas e ebooks e treinamentos gratuitos mas hoje entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos é isso mesmo são três cursos três certificados com isso a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor inspetor chefe de equipe vigilante líder e muito mais o seu currículo ficará imbatível então entre no link está na descrição desse vídeo e se inscreva agora antes que agora se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção toda empresa de segurança precisa de bons líderes toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor um inspetor alguém um profissional com especialização em liderança e pensando nisso para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais é isso mesmo curso liderança e técnicas operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus é só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade essa oportunidade é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder um chefe de equipe liderar uma equipe de segurança então não perca essa oportunidade o link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo a gente ficar outra grande novidade aqui no nosso canal que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal se você quer fazer curso de vigilante extensão reciclagem posse de arma tem vários serviços aqui embaixo tem um link das empresas parceiras do canal vigilante que é a p e se você entrar lá e contratar algum serviço daquele falar que você é inscrito aqui no nosso canal você vai ganhar um desconto super especial e se você empresário também quer ser parceiro aqui do canal vigilante que é a p lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada é isso aí espero que eu tenha te ajudado de alguma forma se você gostou desse vídeo não deixe de dar o seu like se inscreva aqui no nosso canal pega o link desse vídeo compartilha nas redes sociais eu vou ficando por aqui a você deixa um forte abraço fui até a próxima